Pastor Zé, como eu vou renovar a escola dominical? A primeira coisa, é preciso uma liderança que esteja disposta a investir na educação. Vamos começar com Paulo. Como é que diz aí o verso primeiro de Efésios 4? Leiam aí bem forte, só para despertar. Como é o primeiro? Vamos lá. Bem forte, todos os obreiros. Efésios 4, primeiro. Rogo-vos, pois eu, o... O preso em quê? Pronto. Agora olha para mim aqui. Aonde era que Paulo estava quando ele escreveu Efésios? Vamos lá, me ajudem. Ele estava onde? Vamos, fale aí bem forte. Onde era que Paulo estava? Preso. Vamos lá. Aonde era que Paulo estava? Vamos lá. Aonde era que Paulo estava? Preso. Não esqueça mais isso. Se ele estava preso, a atividade dele pregar fora, correr, evangelizar, parou. Ele está em uma cela de uma... Agora imagine você, o que você faz de uma cela ou em uma cela de uma prisão? Tem como você ser professor dentro de uma prisão? Tem como você escrever cartas lindas como Paulo escreveu? Nelson Mandela escreveu. Muitos homens escreveram da prisão. Mas nenhum produziu cartas como o apóstolo de São Paulo escreveu. Se nós pegássemos hoje alguns professores da EBD e eles fossem presos, será que eles teriam a ousadia de continuar como Paulo continuou? A educação, gente, preste bem atenção. Educação não é prédio. Educação não é sala. Educação não é escola. Tire isso da sua mente. A educação não é prédio. Educação não é slide. Educação... Não. Aí são técnicas. A educação é transferência de saber. A educação é humanização. E se vocês analisarem a forma primitiva de educar, ela começa na Bíblia. Deuteronômio 6, 6, 7. Estas palavras tu as intimarás aos teus filhos. E delas tu falarás, andando pelo caminho, sentado em tua casa, ao deitar e ao... A primeira forma de educação no mundo era a educação em família. Ouçam bem isso aqui. Você pode ter os melhores prédios na sua igreja. Salas com ar-condicionados. Mas isso não quer dizer que é educação. Isso não quer dizer que é educação. Isso é ambiente. Isso é recurso físico. É espaço físico. Educação pode acontecer até debaixo de um pé de cajá. Educação pode acontecer até dentro da tua sala. Você estudando daqui para os Estados Unidos. Então, educação não se trata de espaço físico. E quando vocês atentam e olhem para isso aqui, que nós estamos mencionando, a educação antigamente, ela se processava de modo livre. Tanto nas tribos indígenas, como também nas famílias. E havia uma coisa muito interessante. Depois, esse aprendizado, ele não tinha diferença de classe. Era um aprendizado livre. Por que era um aprendizado livre, pastor Zel? Porque a criança sentava com o pai e perguntava, papai, por que o senhor faz essa flecha assim? Aí o pai dizia, papai, por que o senhor faz esse jarro assim? Então, a educação, a filha perguntava, mamãe, por que a senhora cozinha desse jeito? Por que a senhora colhe flores desse jeito? A educação era livre. Quando a educação passou a ser objeto do Estado, ela mais escravizou do que educou. Eu me lembro que Benjamin Franklin, ele escreveu uma carta quando os índios, quando os habitantes de Virgínia, eles estavam dominando tudo, colonizando. E eles dominaram seis grupos de índios. E os índios fizeram amizades com eles, com os colonos. E os colonos passaram-se anos e começaram a gostar dos índios. Então, o prefeito mandou uma carta para um chefe da aldeia. E disse, olha, nós queremos que vocês mandem os índios para a nossa escola, para alfabetizá-los, para orientá-los. E o chefe da aldeia disse assim, muito obrigado, doutor. Nós recebemos um dia desse um índio que foi fazer a sua escola. E o seu índio que voltou daí da sua escola para cá, ele não sabe caçar, ele não sabe pescar, ele não sabe subir num pé de cajá, ele não sabe matar um passarinho. Para nós aqui não serve na aldeia. Ou seja, às vezes você pensa que está educando para o bem. E eu vou dar um exemplo aqui. Achei muito lindo aqui a apresentação que o irmão fez. Se vocês prestaram atenção, ouçam bem. Teve um rapaz aqui que falou e disse assim, que nós estamos enfrentando um conflito de ideias que está contra a igreja. Isso, queridos. Isso, antes de 1960, já havia um levante contra todo o sistema da igreja. Um jovem que era da igreja metodista, o pai dele batia nele demais, por ele ser de outro lado. E ele disse ao pai que ia se revoltar contra a igreja, ia criar ideias, espalhar pelas universidades, e ele ia atingir o mundo com a ideia dele. Antes dele ver isso acontecer, ele morreu. Mas no dia do velório dele, um amigo dele se levantou e disse assim, você não conseguiu ver o seu sonho realizado. Ele chegou a conquistar e a maioria dos tribunais americanos tiraram as ideias do casamento hétero e de outros casamentos dos tribunais. Ouçam bem o que eu estou dizendo aqui. Por isso que o irmão aqui na apresentação, ele falou sobre isso. E como é a nossa mentalidade para isso? O homem mais respeitado nas universidades brasileiras é Michael Foucault. E o Michael Foucault disse assim, eu quero morrer de overdose e quero morrer fazendo sexo com outra pessoa. E foi o que aconteceu com ele. São os homens que têm respeito nas universidades. São os homens que têm respeito pelo que escreve. E se você pegar todos eles, Jean Baudrillard, se você pegar Eric Fromm, se você... É a questão da linguagem. Toda essa desgraça e miséria vem deles. Se a igreja não for blindada com homens de Deus e mente de Cristo, o negócio vai fracassar. É por isso que eu estou dizendo aqui. Primeiro lugar, o que que faz a educação? Paulo estava onde? Prega aí comigo. Paulo estava onde? Vamos lá, bem forte. Paulo estava onde? Mas da cadeia, irmão. Isso aqui é que é chamado. Isso aqui é que é chamado. Chamado, né? O professor chega na escola dominical, quando ele é revista, os apontamentos, tem deles que tem uns apontamentos em tudo bonitinho, belezinha, né? Assim, bota ali. Quando ele termina, ele vai jogar bola, ou ele vai pescar, ou ele vai para a chácara. E acabou essa conversa. É só aquilo ali. Agora, o professor que tem chamado, quando ele termina a escola, ele quer saber como é que está o membro dele, quem é que está doente, quem faltou, quem não está ali. E outra, ele quer que o ensino tenha impacto na vida daquela pessoa. Paulo estava na cadeia, mas na cadeia, ninguém produziu nunca como o apóstolo de São Paulo. Isso aqui evoca. Olha o que ele diz aí. Andeis como é digno da vossa. Paulo estava dizendo, se vocês dizem que são cristão, andem como eu estou andando. Se me prender, pegue o evangelho. Se tentar calar a boca, não cale. Fale a palavra de Deus aonde vocês estiverem. E eu tenho um recado de Deus aqui esta noite. Crescimento de igreja não depende só de microfone, só da rua. Aqui está o exemplo. Você pode estar na cadeia. Pode tentar criar lei para parar crente. Pode tentar criar lei para barrar igreja. Pode tentar criar lei para nós não evangelizarmos lá fora. Mas se nós formos como Paulo, manter a vocação, se botar nós na cadeia, vai sair crente. Quem acredita nisso?